Cê tá louco? Dá uma olhada na encrenca. Eu tenho dois pneus que chegaram no limite, vou trocar, mas dois pneus que tá meia vida. Obviamente eu não vou substituí-los, mas eu vou acabar ficando com dois pneus novos e dois pneus meia vida. Como é que eu faço? Eu coloco os novos no eixo dianteiro e os meia vida no eixo traseiro ou inverso? Fica ligado nesse vídeo. Ah, e você deve ter pensado? Depende. Se for tração traseira, é na traseira. Se for tração dianteira, é na dianteira, certo? Mais ou menos. Independente se o carro é tração traseira ou tração dianteira, o pneu novo tem que estar na traseira. Se você fosse colocar na traseira por conta da tração, você estaria sem dúvida fazendo a coisa certa. Mas se esse carro fosse tração dianteira, ainda assim o pneu novo tinha que estar na traseira e o pneu meia vida na frente. Por quê? Porque todo carro, quando ele é concebido a sua suspensão, ele é projetado para que o limite da aderência venha pelo eixo dianteiro do carro, para que o carro escorregue de frente. Quando ele escorrega de frente, ele traz para o motorista aqui o que a gente chama de previsibilidade. E o que é que o motorista vai fazer? Tirar o pé do acelerador, que é a correção correta quando o carro sai de frente. Agora, se você inverte essa situação, o que que acontece? Lá na traseira está o pneu meia vida e aqui na dianteira está o pneu novo. Além do pneu estar novo, o motor de 99% dos carros estão na dianteira. Os carros que têm tração na frente, chega a ter 80% do peso do carro, quando ele está vazio, na frente. Logo, você pôs na traseira um pneu com menos aderência, num ambiente muito leve. E lá na frente, você colocou muita aderência. A frente do carro vira o que a gente chama de uma ponta seca de um compasso quando você faz uma curva. Então, ele prende demais. Supondo que você freou, você transferiu carga para frente, você deu mais peso ainda na dianteira do carro. Se você virar o volante, a traseira vai escorregar. E quando a traseira escorrega, o que é que instintivamente o motorista faz? Tira o pé no acelerador, o que piora, ou até leva o pé no freio, o que piora também. Então, você acaba amplificando esse problema de o carro sair de traseira. Além dele sair de traseira, a correção é muito complexa. Porque imagina, a curva é para a direita, você vai ter que virar o volante para a esquerda para segurar a traseira. A hora que sentir que a traseira está voltando até a aderência, você volta para a direita. Então, para que o carro esteja de acordo com o que ele foi projetado, o pneu meia-vida tem que estar na frente e o pneu novo na traseira, independente dele ser tração dianteira ou tração de traseira. Agora, se você, a cada 10 mil quilômetros, fazer o alinhamento, verificar a suspensão e fazer o rodízio de pneus, que o consumo dos quatro pneus, eixo dianteiro e traseiro, seja homogêneo. E na hora que você for trocar o pneu, você já troca os quatro. O que garante também que o pneu que você está usando no eixo dianteiro e no traseiro, estejam dotes muito próximos um do outro. Isso deixa o carro muito mais equilibrado. E aí você vai perguntar, César, qual gasta mais? O eixo dianteiro ou o eixo traseiro? Aí sim, a gente volta para o início do vídeo. Depende da tração. Se o carro for tração dianteira, ele vai gastar mais os pneus dianteiros. Se for tração traseira, ele vai gastar mais o traseiro. Bom, o que você acha? Polêmico para algumas pessoas, né? Escreve para a gente aqui, fala da sua experiência, né? Sobre pneus novos no eixo dianteiro ou traseiro. Ó, vai por mim. Quer ter segurança em um desvio de emergência, numa curva, numa desaceleração, principalmente no piso molhado? Os quatro pneus novos. Mas se for optar só por dois, os dois novos na traseira. Valeu!